Olá amigos do youtube, gente inscrevam-se no canal, deem aquele likezinho amigo e eu agradeço, deem uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 800 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês e deem uma olhadinha na playlist teste de velocidade de ventiladores aqui nós temos o senhor Mundial que naturalmente vai ganhar do britânia que tem potência menor, aqui é o senhor britânia, mas vamos testar né gente vamos testar, então vamos lá, ele está sujinho, o senhor britânia, mas vai dar pra gente testar então vamos começar na mínima, a mínima o britânia vai perder feio, vai perder na máxima também não tem como, mas vamos lá, vamos testar né, então a mínima o que o senhor Vamos lá. Por isso que ele é tão silencioso, não faz vento, mas é a minha, é ideal, pra mim isso é ideal, 15km, vai ficar muito silencioso realmente isso, pra mim todo ventilador deveria ser assim. Mas vamos lá, vamos ver se vai dar pra pegar, porque a softbox tá longe, mas acho que vai dar, né? Vamos lá. Chegou a 26, quer dizer, são 12km a mais que o outro, é muita diferença. Então a mínima dele faz muito, muito mais vento, mas, consequentemente, mais ruído também. Agora vamos ver a máxima. Agora a gente tá no mundial, tá gente? Então, vamos lá. Ele conseguiu chegar a 36, uma hora, mas com muito, muito custo, né? Mas chegou, chegou, né? Mas o certo é considerar 35, porque ele teve muita dificuldade pra chegar nos 36, né? Esse daqui acho que vai chegar nos 32, mas vamos ver, vamos ver o que vai dar. Vamos lá. tá gente surpreendeu 37 chegou a 37 gente tô passado vou fazer de novo para ter certeza se eu não vi coisas não é possível geralmente ele chega nos 33 ele tá de bom humor que eu me lembro é que faz tempo que eu não teste esse ventilador ele não consegue manter que é o que acontece com outro mas chegou a 37 então eu tenho que falar que esse é vencedor sem acreditar mas é muito bom esse ventilador mesmo esse é o B400 turbo esse é o da britânia tá gente é muito bom mesmo você veja que o da arma ele consegue segurar por exemplo 45 ele ia ficar mais tempo no 45 ou cai para o 44 só mas esse daqui acaba não segurando muito você não sente isso né você não sente isso quando está na frente dele mas você até sente uma oscilação de vento né às vezes até isso também e eles ficam se mexendo um pouco também né esse daqui acho que não que ele é mais pesadão deixa eu ver não não se mexe é só é característico da Arno o da Arno fica assim ó vai pra lá vai pra cá mesmo sem oscilar fixo mas também é muito vento também é muita potência né mas estamos falando dos dois então esse ganhou gente ele ganhou pra mim a surpresa ele faz menos vento na mínima que é o que eu sempre gosto né e hoje em dia é raro ter ventiladores que fazem né o da Arno até que tá tá bom ultra ultra o novo ultra lançamento da Arno né de 40 centímetros tá fazendo menos vento na mínima que o padrão silêncio força né mas então é isso aí gente realmente pra mim a surpresa venceu lógico que ele tem muito mais uso que esse o esse daqui nem pouquinho uso esse daqui o motor o eixo vai dando aquela acomodada na bucha e tal e acaba dando um dois quilômetros aí de vantagem para ele mas nada mais do que isso né não vai fazer não vai soltar 10 quilômetros só para ele acomodar também não é assim mas então venceu gente então tá de parabéns a senhora britânica o senhor B400 turbo e esse é o senhor turbo e silêncio esses ventiladores são bons são mas eles deveriam fazer menos vento na velocidade mínima tá esses novos modelos aí da mundia então é isso aí amigos deem aquele likezinho amigo para ajudar o canal inscrevam se inscrevam se no canal depois de inscrito você clica no sininho ao lado de Edu ventiladores para receber novos vídeos compartilhe o vídeo nas redes sociais e eu agradeço de uma olhadinha na playlist ventiladores do canal com mais de 800 vídeos só sobre ventiladores e algum deles pode ser útil para vocês deem uma olhadinha na playlist teste de velocidade algum vídeo pode ser útil para vocês é isso aí amigos e até mais deem uma olhadinha na playlist